Aqui estamos mais uma vez na conversa com o meu povo, com a qual a nossa TV Nazaré chega a sua casa, a sua família, ao seu coração. Nós acabamos de celebrar o Natal do Senhor, uma das festas mais bonitas e mais importantes da nossa fé. Olha, penso que você deve ter observado uma coisa que é importante, nós celebramos o Natal celebrando a Páscoa, porque a Santa Missa é a nossa Páscoa diária, é a nossa Páscoa semanal. Na Missa nós tornamos presente o mistério do Cristo que morreu e ressuscitou e veio para nos salvar. Ele nasceu, assumiu uma carne humana justamente para participar da nossa vida, depois ele morreu, ressuscitou, vencendo a morte. Ele venceu a morte também para todos nós. Como a igreja celebra o Natal? Não o faz como um teatro, ainda que o teatro tenha um sentido muito bonito, a encenação daquilo que a gente vê e quantas coisas bonitas vimos durante esses dias que antecederam o Natal em nossa cidade, autos de Natal, encenações, teatros, tudo isso serviu para muito mais gente tomar conhecimento da realidade que é narrada na Sagrada Escritura. A riqueza dos fatos é tamanha que no correr dos anos sempre aparecem formas novas de representar o mistério do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu louvo a Deus pelos artistas, pelas pessoas que escreveram artigos, poesias, pelas pessoas que fizeram encenações, pelas pessoas que cantaram os diversos corais, por tudo que foi feito durante esse período para chegarmos à magnífica celebração de Natal que aconteceu anteontem. Mas a igreja é muito inteligente e muito viva. Eu usei a palavra celebrar. Tivemos quatro semanas para prepararmos ao Natal. Agora temos, durante esses dias, a chamada oitava de Natal. Durante esses dias, até o dia primeiro de janeiro, é como se fosse um único dia de Natal. É assim que a igreja vive esses dias. Portanto, ela não quer que paremos na encenação, na ceia, nos presentes, na árvore. Ela quer que agora nós meditemos profundamente, segundo a nossa fé, naquilo que nós estamos celebrando no mistério do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E como a igreja faz? Eu vou usar ainda a imagem do teatro, da cena. Eu gosto sempre de visualizar desta forma a celebração do Natal. É como se fosse um grande palco. Aí, de repente, você, um flash que lhe permite enxergar totalmente o mistério celebrado. Deus entre nós, Deus veio viver conosco, veio participar de nossa vida. Este é o grande mistério. Só que quando a gente vai a uma exposição com obras de arte, nós começamos a observar detalhes. Coisas que chamam a nossa atenção. Ao observar esses detalhes, nós podemos descobrir a riqueza daquilo que o artista quis oferecer. Eu li de novo, por ocasião da festa de Nossa Senhora de Guadalupe, um texto novo, mais profundo, que me mandaram a respeito daquela pintura de Guadalupe. E se reforça cada vez mais de que não se consegue explicar com uma origem humana ou com todos os recursos da ciência, como aquela imagem de Nossa Senhora ficou gravada no manto, na capa, não sei, daquele índio Juan Diego, hoje São Juan Diego. Eu sempre fico impressionado porque os detalhes, e agora eu utilizo não sei quantas técnicas, o Natal é assim. Não é tanto uma técnica, mas é você prestar atenção nos acontecimentos. Ora, quais são os detalhes dos acontecimentos que nós observaremos nesses próximos dias? A família, celebraremos a festa da Sagrada Família nesses dias. A família, a realidade da família importantíssima. Eu celebrarei a Santa Missa na sexta-feira, na paróquia da Sagrada Família. Então, essa realidade família importante, fundamental, que faz parte de nossa vida. E Deus quis vir até nós participando de uma realidade de família. Ele quis viver ali dentro daquele carinho, daquele calor, num lar de Jesus, Maria e José. Ele quis fazer isso. A realidade da família. Nós prestamos atenção em outros detalhes. A maternidade. O dia 1º de janeiro, próximo domingo, que é também o dia mundial da paz, nós celebraremos a maternidade. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Olharemos para este detalhe. Daqui a alguns dias, nós olharemos para a visita dos Reis Magos, no dia da Epifania, que é o domingo seguinte, nós celebraremos a Epifania. Durante esses dias, as leituras nos fazem ver a figura dos pastores, aquelas pessoas que acompanharam o acontecimento e espalharam, disseram para as outras pessoas. Ontem, dia 26, hoje 27 e amanhã 28, a igreja nos convida a dar um salto, que é muito importante. Ela nos faz celebrar a amizade com Jesus. Três pessoas ou grupos de pessoas que são chamadas de amigos de Jesus. A igreja nos fez olhar, logo depois do Natal, para Santo Estevão, o primeiro Marte. É impressionante como ela nos pede para dar esse puro, digamos assim, para não ficar só na poesia do dia de Natal. Aquele menino nasceu, depois ele cresceu, pregou o Evangelho, morreu, ressuscitou, venceu a morte, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo. E logo depois da vinda do Espírito Santo, o primeiro dentre os discípulos de Jesus que foi martirizado foi exatamente Santo Estevão, um diácono, o primeiro Marte, cuja história, cujas atas de martírio se encontram nos atos dos apóstolos. Amizade com Jesus é dar a vida por ele, é acreditar e estar pronto a derramar até o próprio sangue por causa dessa amizade com Jesus. No dia de hoje, dia 27 de dezembro, nós celebramos uma outra amizade com Jesus. Aquela proximidade, aquela intimidade. São João que encostou a sua cabeça no ombro de Jesus na última ceia. São João que, como foi o último Evangelho a ser escrito, recolheu muitas coisas bonitas que os outros evangelistas tinham narrado como acontecimentos, mas ele teve a oportunidade de refletir sobre todas essas coisas. Então, essa amizade com Jesus, a proximidade, a vivência do mandamento do amor, a escuta, a atenção com a palavra de Deus, tudo isso é celebrado de uma forma muito intensa no dia de hoje. E amanhã, o terceiro, agora um grupo de amigos de Jesus, são as crianças inocentes. Eu até aproveito para responder a uma pergunta de Jussara Martins, do bairro Pedreira. Ela disse assim, D. Alberto, por que na história do nascimento de Cristo, muitas crianças foram sacrificadas pelo rei Herodes? O fato é como os evangelhos narram, quando fala assim, as crianças de Belém, de menos de dois anos foram mortas, não é que era uma multidão de crianças, porque a cidade de Belém era pequenininha naquela época, mas o rei Herodes encontrou no anúncio feito pelos magos que foram do Oriente para conhecer Jesus, uma ameaça ao seu próprio poder. Há um hino da igreja que diz assim, Por que Herodes temes? Ao rei que dá os reinos. Ele que dá os reinos. Todos os poderes, todas as realidades que possam existir no mundo, tem que ter em Jesus Cristo a sua origem, senão não tem a sua consistência. Então Herodes ficou preocupado, queria matar aquela criança, para que não nascesse um que pudesse competir com ele, então manda matar todas as crianças dos arredores de Belém. E aí nós sabemos que essas crianças, mesmo sem ter pronunciado o nome de Jesus, elas foram depressinha para o céu, porque passaram por aquele, chamemos assim, batismo de sangue, morrendo e dando sem ter conhecimento, mas participando da preparação, da entrada de nosso Senhor Jesus Cristo, que acabava de nascer neste mundo. E então eles prepararam tudo isso com o seu martírio, com a entrega de sua vida. A Jussara, eu às vezes observo que a gente gosta de fazer perguntas assim, em porquê, nem sempre encontraremos a resposta cabal e completa, quando se pergunta o porquê. Alguém disse que a melhor coisa, quando não sabemos o porquê, é perguntar para quê. Eu tenho a certeza de que os santos inocentes, eles são esses sinais preciosos, importantes, no coração da igreja, e também por todos nós, para que conhecendo a Jesus, nós o amemos, e nós sejamos fiéis a ele. Três grupos de amigos de Jesus, nos três primeiros dias que se seguem ao Natal. Mas, há mais duas pessoas muito amigas de Jesus. A profetisa Ana e Simeão. Aqueles dois anciãos que viviam ali no templo, e que se aproximaram, testemunharam o acontecimento, e depois contaram para os outros. E eu termino, convidando a todos nós, para entrarmos nesse grupo de amigos de Jesus. Cada um com a sua história, com o seu jeito, com as suas lutas, com as suas alegrias, mas que todos entremos na cena do Natal, e participemos daquilo que é, não uma encenação, mas vida. Permaneça conosco. Daqui a pouco estamos de volta, com várias perguntas, que as pessoas nos mandaram, nesses dias, na segunda parte, dessa conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo. A oportunidade privilegiada, que você e eu temos, eu como pastor visível, desta igreja, de aprender juntos, porque cada pergunta, que as pessoas me mandam, serve também, para que eu me esforce, de ao respondê-las, aprender junto com você, e que a vida da igreja cresça. Porque nós precisamos ser pessoas, com lucidez a respeito, de nossa fé, e responder às perguntas, que são mandadas, significa também, a luz do Espírito Santo, que provoca, essas perguntas, e nos faz buscar juntos, as orientações importantes, para a nossa vida. Clarice Castro Neves, de Quaracir, fez uma pergunta, Quer entender o significado, dos presentes dados a Jesus, no seu nascimento, ouro, incensa e mirra. Clarice, é aqui, que veio a história, dos presentes, no dia de Natal, também ligado, a uma outra adição, que foi o bispo São Nicolau, que depois, de um tempo, transformaram, em Papai Noel, mas, então, esse costume, dos presentes, há alguns lugares, do mundo, em que se faz, a troca de presentes, no dia da Epifania, o dia de Reis, eu me lembro, quando criança, que, quando algum parente, não mandava presente, eu ficava esperando assim, quem sabe, vai chegar no dia dos Reis, e às vezes, chegava também, só para dizer, o que é a cabeça, de uma criança, que espera aqueles presentes, e fica aguardando, as coisas acontecendo, acontecerem, pois bem, ouro, a tradição, da igreja, costumou, ligar, esse presente, do ouro, ao fato, de Jesus ser, rei, o incenso, porque Jesus é Deus, o incenso, é uma expressão, da oração, a fumaça, do incenso, que sobe ao céu, uma tradição, antiquíssima, já no antigo testamento, e também, na vida cristã, porque, como essa fumaça, perfumada, sobe, até, a Deus, então, ela se tornou símbolo, da nossa oração, da nossa piedade, do nosso amor a Deus, então, é símbolo, da nossa adoração, a homenagem ao rei, a adoração, àquele que é Deus, e enfim, a mirra, a mirra, são perfumes, que eram preparados, para, quando iam, uma pessoa morria, então, envolvia, com panos, etc, e derramavam, aquele perfume, a mirra, que é sinal, também, do sofrimento, aquele que deveria, passar pela morte, eu me lembro, que uma vez, e durou muito tempo, eu, perto do Santo Sepulcro, lá na Terra Santa, eu encontrei, numa loja, um vidrinho, com mirra, e trouxe, e várias vezes, eu pus, no lugar em que eu trabalhava, eu pus, junto com, a brasa do incenso, para, para, perfumar, mais ainda, então, quando, Madalena, as outras mulheres, iam ao sepulcro, certamente, iam levando esses perfumes, entre outros, a mirra, que, era aquilo, que se usava, no processo, vamos dizer assim, de um embalsamamento, do corpo, daquela pessoa, que havia morrido, ouro, ao rei, incenso, aquele que é Deus, mirra, aquele que deveria passar, pela morte, passar, pelo sofrimento, esse é o significado, que, se costuma dar, aos presentes, Clarice, que foram dados, a Jesus, quando ele nasceu, por aqueles magos, e que nos estimulam, também, a reconhecer, a presença de Jesus, uns nos outros, e fazer, essa, bonita troca, de presentes, que acontece, nesse período, em, nossas, famílias, outras, outra pergunta, vem de Leonan Ataíde, do bairro Sacramento, como entender, a cena do presépio, que mensagem, ela nos traz, São José, com Nossa Senhora, chegaram a Belém, Maria, estava grávida, foram para aquele, recenseamento, não encontraram lugar, na hospedaria, primeira mensagem, é que, podemos dizer, que, em muitos lugares, há 2011 anos, não há lugar, para eles, primeira mensagem, é que a casa, do nosso coração, se escancar, e se abra, e haja lugar, para Jesus nascer, dentro de cada um, de nós, em nossa vida, e em nossa família, segunda mensagem, é da humildade, a pequenez, e a palavra humildade, nos remete, a uma outra, humus, fecundidade da terra, e nós, podemos aprender muito, se descobrimos, que ele se humilhou, se fez pequeno, se fez pobre, se fez servidor, exatamente, para nos salvar, dentre tantas outras, e muito importantes, lições, eu trago, mais uma, que aliás, na semana passada, foi a mensagem, de Natal, que eu levei, a casa da criança, no abrigo, calabriano, sobre o qual, eu falei, nesses dias, em nosso programa, onde dois ou mais, estão reunidos, no meu nome, eu estou no meio deles, multiplique o Natal, procure estar unido, às outras pessoas, em nome de Jesus, no amor, na caridade, no perdão, no respeito, na liberdade, do relacionamento, procure fazer isso, estar unido, a todas as pessoas, e se você assim, fizer, tenha a certeza, que o Senhor, vai nascer, em seu coração, e através de você, nascerá também, no coração, de muitas, outras, pessoas, A última pergunta, desse dia, vem de, Luciene Cristina Bravo, uma curiosidade minha, porque é o diácono, que no final das celebrações, diz, e de em paz, o Senhor vos acompanha, não deveria ser o padre? Uma das coisas bonitas, na igreja, é que cada pessoa, tem a sua função, se existe um diácono, presente, na igreja, as funções, que são próprias dele, devem ser, por ele exercidas, proclamar o evangelho, a tradição litúrgica, da igreja, pôs no diácono, a responsabilidade, de carregar, o livro dos evangelhos, na processão, de entrada da missa, e proclamá-lo, depois de ter recebido, a benção do sacerdote, segurar, o cálice, na hora da, do por Cristo, com Cristo, da doxologia, porque, já nos princípios, da igreja, se dizia, que o diácono, é o ministro do sangue, aproveito para, dar o meu abraço, ao diácono Arthur, que eu ordenei, na última sexta-feira, lá na paróquia, de Nossa Senhora da Conceição, em Carananduba, um abraço, ao diácono Arthur, a sua família, e o trabalho maravilhoso, que você faz, um abraço, ao padre Francisco, ao padre Glebson, a todos os paroquianos, de Nossa Senhora da Conceição, um grande abraço, para todos vocês, então, o diácono, tem também a função, de no final da missa, terminada a celebração, ele tem a função, de dizer ao povo, vejam, terminou a Santa Missa, todos podem ir em paz, e viver a sua missão, depois, de ter, rezado juntos, ouvido a palavra de Deus, alimentando-se, com, o mistério, da Eucaristia, do Senhor, então, nasce a missão, a responsabilidade, do testemunho, é o serviço próprio do diácono, que foi ordenado, para, a caridade, para, a palavra, e para, o altar, eu desejo, que nós aproveitemos, muito bem, esta semana, que vai, entre o Natal, e a sonoridade, da doce mãe, da mãe de Deus, que é, a passagem do ano, de 31 para 1º, dia 1º, é o dia, da mãe de Deus, eu falei, doce mãe de Deus, aproveito, para mandar um abraço, e a minha bênção, para a comunidade, doce mãe de Deus, que trabalha, aí, em, na paróquia, de Santa Bárbara, um abraço, para todos vocês, e para o testemunho, que vocês realizam, é, servindo a este povo, na missão, de evangelizar, desça sobre todos, a bênção, de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém.